Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Um homem foi detido esta semana na Côte d'Azur francesa por envolvimento com roubo sofrido pela estrela americana de reality show Kim Kardashian, em outubro de 2016, em Paris, anunciou uma fonte ligada à investigação nesta sexta-feira, 13. Ao todo, dez pessoas, todos criminosos conhecidos dos serviços policiais, foram indiciadas até agora nesse caso que ocupou as manchetes dos jornais. Seis permanecem em prisão provisória. Os bandidos levaram nove milhões de euros em joias, no maior roubo cometido contra um particular na França nos últimos vinte anos.